Posso garantir pra vocês que foi assim um divisor de águas na nossa família Foi o melhor curso que eu fiz porque melhorou tudo O que eu queria era ter conhecido sobre os temperamentos há 10 anos atrás Quando nasceu meu primeiro filho As coisas aqui em casa ficaram bem mais tranquilas depois do curso dela Mesmo em época de quarentena O curso é incrível, me satisfez em tudo aquilo que eu queria Foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida É literalmente um guia para as mães O comportamento deles mudou porque o meu comportamento mudou E foi graças ao curso da Adriana Eu aprendi muito, não só sobre os meus filhos, mas também sobre mim, meu marido e o resto da minha família A Adriana foi dando suporte pra cada uma de seus alunos E não descansou enquanto a gente não tivesse certeza dos nossos próprios temperamentos E dos temperamentos de nossas crianças Eu recomendo de olhos fechados Você aprende a se conhecer melhor A conhecer o seu cônjuge, os filhos, né? E a lidar com cada um diferente O que eu já consegui colocar em prática já me deu resultados maravilhosos Eu com certeza me sinto uma mãe melhor e muito mais preparada hoje Eu indico pra todas as mães, todas mesmo Recomendo pra todo mundo porque é um curso muito rico Eu não consigo pensar motivos pra não fazer o curso Se você tem filho, tem que fazer Deveria ser obrigatório pra todo pai e mãe